salve salve pessoal segundo vídeo vizinho aqui ó vamos lá sou eu né sabe né eu sou eu o velho magulipa a gente vai focar aqui essa essa rampa de cá agora nos corin vanguarda temos três corin tá o liri tal ele não tá nessa rampa então temos três aqui o charlatã né esse nome aqui é muito doido e o vanguarda vanguarda é de mil tá 25 pontos esse aqui ó mil mais 25 pontos e o charlatã 515 pontos que você vai fazer nessa rampa então vou mostrar alguns lugares no mapa vou sair correndo tá então eu deixei aqui marcado de quando eu fiz esses três bestiares então temos aqui ó dois vanguardas temos mais dois vanguardas tá e aí você vai correndo no resp onde tiver vanguardas certo você vai correndo no mapa você vai marcar aí essa aqui é um pouquinho longe tá talvez seja um pouquinho ruim fazer esse bestiário em level baixo porque os bichos estão bem longe uns dos outros tá mas a dica é essa dá pra fazer bem simples porque você vai marcar no seu mapa aonde tem os vanguardas então veja que eu marquei muitos pontos aqui porque quando eu fiz não tava tendo o o o fast resp aqui né do do boost que pagaram para venora e ficar mais rápido tá então eu tive que criar vários pontinhos aí e aí eu ia matando dois em dois dois em dois dois em dois dois em dois onde tinha resp dos vanguardas né então oura tudo aqui ó e o e tá então os corinhos você fecha 50 pontos do vanguarda de 50 pontos daquele nome lá estranho né temos também o charlatan que dá 15 não fica 65 pontos veja aqui ó onde eu até onde eu já matei já começou da resp né bom 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 segundo vídeozinho do bestiário em venório completo valeu valeu se inscreve no like e aí e aí